Olá, anzos e valentinas! Como estamos? Donda, 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 Donda. Eu não fumei nada, não. O que aconteceu foi que eu ouvi Donda, o novo álbum de Kanye do Oeste. Depois de 18 meses, Kanye do Oeste lança Donda, um álbum recheado não só de 27 músicas, mas também de muitas polêmicas, como, por exemplo, ensinou um casamento com Kika Dasha, eles que já separaram. Teve também Kanye divulgando o endereço da casa do Drake por causa de uma rixa entre eles, além da gravadora lançando o álbum de Kanye sem a autorização dele. A pergunta que fica é, onde tem Kanye do Oeste? Tem paz? É o que você vai descobrir comigo, Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupeau, que é seu arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. 18 meses de espera para um álbum é muita coisa, não estamos falando de Rihanna e sim de Kanye do Oeste. É por isso que precisamos voltar um pouco no tempo para entender como que 2020 foi um ano conturbado na vida de Kanye do Oeste. O décimo álbum da carreira do cantor leva o nome da mãe dele. Donda, 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 Donda. Esse álbum, minha filha, foi adiado inúmeras vezes. Por quê? Senta que lá vem barraco. Ó, história. Barraco não. História. O último álbum lançado de Kanye do Oeste foi em outubro de 2019, intitulado de Jesus is King. Que é um álbum com uma pegada mais gospel. A gente conheceu um pouco da era pastor de Kanye do Oeste. Desse álbum em diante, a gente já sentiu uma movimentação estranha ali na vida do Kanye, principalmente no domingo. Por quê? No domingo, ele começou a fazer o Sunday Service, que é o culto dominical do pastor do Oeste. E aí, minha filha, essa era pastor veio com tudo. Por quê? Ele fazia do culto um espetáculo. Coisa de Kanye do Oeste. Aí, com a pandemia, o Sunday Service parou, mas em agosto de 2020, ele retomou, como se nada tivesse acontecido. A família reunida no rancho em Wyoming, claro, seguindo todas as recomendações da OMS. E aí, você pensa assim, nossa, que bonito, que vida tranquila. Um homem de Deus, um homem de fé. Miau! Se em agosto ele voltou com o Sunday Service, como se nada tivesse acontecido, minha filha. Não sei se você lembra, inclusive eu já falei aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui pra você assistir, mas o Kanye jogou a bosta no ventilador. E não foi uma vez, não. Foi umas três vezes. E segue contando. Pouco antes, em julho, a gente teve aquela famosa foto de Kika Darsha chorando no carro com Kanye. Provavelmente eles estavam discutindo. Isso no rancho em Wyoming. Porque Kanye foi pra lá se isolar. O pior disso é que ele ficou um tempão sem falar nada no Twitter. E quando voltou, foi pra expor a família dele. Todo esse atrito foi causado pela bipolaridade de Kanye do oeste. Que estava grave. E foi pauta de discussão, inclusive, na família. Porque as Kardashian estavam tentando convencer que Kanye deveria se internar. Mas ele não queria tomar os remédios com medo de isso afetar o gênio criativo do homem. Ô Kanye, você é um homem de Deus? Fica bem? Toma um remedinho, amor? E a Kika, né? Apaixonada do jeito que ela é que esse homem foi lá falar assim. Ô gente, paixão empate aí no meu macho do oeste, por favor. Eu sei que ele é complicado, mas trata ele melhor aí. Essa briga de família teve seu estopim mesmo foi em um comício de Kanye do oeste. Em que ele disse que queria interromper a gravidez de Kika. Quando ele ficou sabendo que ela estava grávida de North, sua filha mais velha. Em um comício, porque vale lembrar que Kanye estava concorrendo à presidência. Com direito até a hashtag menina. 2020 Vision. Diferente do que a gente tem aqui no Brasil, não teve aquelas blusas de vereador não. Teve moletom. Tudo com o 2020 Vision. Se você não tá lembrando muito bem desse comício, provavelmente você deve ter visto aquela foto do Kanye chorando. Desolê. E claro, né? Kanye que é Kanye tinha que ir pro Twitter falar o quê? Says the future president. De quando, meu anjo? Espero que nunca. Que ele não ganhou a presidência dos Estados Unidos, isso a gente já sabe. O que aconteceu foi que Kanye se atrasou pra registrar o nome dele na lista de candidatos. E assim, no final das contas, ele recebeu 60 mil votos. Bem inexpressivo, né? Glória a Deus. Aí você pode estar pensando assim, nossa Breno, um divórcio. Crise de bipolaridade. Uma candidatura à presidência. Falar que queria interromper a gravidez da filha é suficiente pra tirar qualquer um do eixo, né? Não pra Kanye do oeste. Nesse meio tempo, ele também resolveu caçar a briga com o Grammy. Sim, a premiação Grammy. E aí ele foi pro Twitter mais uma vez pedir ajuda pro Bono, pro Paul McCartney, pro Drake, pro Kendrick Lamar e até pra Taylor Swift. Dizendo que ele precisava muito do apoio desse povo naquele momento. Não somente, ele também colocou a estatueta do Grammy na privada e fez xixi em cima. Pesado, né? Mas também teve um exposed da gravadora dele na época, a Death Jam. Simplesmente ele escaneou todas as páginas do contrato e postou todas essas páginas no Twitter. Afim de que? O que o Kanye queria expor? Nas palavras de Kanye, eu perdoo todo mundo na indústria musical que está envolvido com a escravidão moderna. A vingança é apenas dos senhores. Quem disse isso foi o mesmo cara, há um tempo atrás, que deu uma declaração dizendo que a escravidão era uma escolha. Um fio condutor entre todas essas brigas, não sei se você percebeu até o momento, mas é que Kanye sempre se pronuncia com um tom muito religioso. Aleluia, irmão Kanye do Oeste. E aí chegou 2021. Depois de muita especulação e panos quentes, a gente finalmente ficou sabendo que a coisa do divórcio entre ele e Kika era real. Mas assim, não deu pra concluir muita coisa depois disso não, porque a gente só ficou sabendo porque o processo entrou na corte de Los Angeles. E aí foi de conhecimento público. Mas, do mesmo jeito que a Kika consegue expor a vida dela, a bicha consegue esconder. Tudo leva a crer que neste momento deste vídeo, eles não são um casal oficialmente, mas continuam apoiando um ao outro. E eles também têm quatro filhos pra criar, né? Tem que viver harmoniosamente mesmo. O importante é que em 2021, acho que o Kanye tava com ressaca de treta, né? E ele falou assim, não, eu vou focar no meu álbum. Tá ouvindo, Rihanna? Ele disse, vou focar no meu álbum. O processo de criação até o lançamento de Donda foi um parto. Porque deu pra perceber, né? Que onde tem Kanye do Oeste, não tem paz não, minha filha. Caso você não saiba, Donda é a mãe de Kanye do Oeste. Ela faleceu lá em 2007, por complicações de uma cirurgia plástica. Eles eram muito próximos. E a mãe de Kanye era uma das maiores apoiadoras do filho. Tanto na vida pessoal, quanto na carreira. Por ela ser tão importante, Kanye resolveu homenagear colocando o nome da mãe em seu décimo álbum. Supostamente, as gravações do Donda começaram lá em 2020, no México. E o álbum ia se chamar God's Country. Lembrando que o álbum que ele soltou lá em 2019 é o Jesus is King. Ou seja, a veia religiosa tá que tá. E aí vazou a notícia do álbum e o Kanye correu pro Twitter novamente. Dizendo que o nome seria Donda. E que esse álbum seria lançado em seis dias. Pra provar, ele colocou até a lista de músicas que ia nesse álbum. Como um bom geminiano, o que ele fez? Mudou de ideia. Apagou o tweet e disse que o álbum sairia na sexta. Um detalhe importante é que a lista das músicas desse print é bem diferente do álbum que saiu agora. E não foi a primeira vez que essas músicas foram trocadas ou remanejadas. Isso eu vou explicar mais pra frente. O Kanye tava tão empolgado que ele não só postou três listas de músicas diferentes. Como já tinha até a capa do álbum. E o povo lá no hype. É isso aí. Lá vem o décimo do Kanye. Até a Kika se envolveu nesses spoilers e colocou que ela tava escutando o Donda lá no carro dela. Nessa trajetória de muita expectativa, Kanye lança um conceito. A listening parties. Que é o quê? Kanye fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Cria hype. Foram ao todo três listening parties. Duas em Atlanta e uma em Chicago. Atlanta porque foi a cidade onde ele nasceu. E Chicago a cidade onde ele cresceu. Traduzindo livremente, listening party é nada mais é do que festa pra escutar o álbum dele. Mas Kanye que é Kanye não usaria um nome assim jogado no ar não. A gente sabe que Kanye gosta de um espetáculo. E claro que esse evento teria um nome à altura. Kanye West Presents The Donda Album Experience. Esses eventos em Atlanta aconteceram no dia 22 de julho e 6 de agosto. Já o de Chicago aconteceu no dia 26 de agosto. Ao todo, esses eventos tinham 90 minutos de duração. Até porque 27 músicas é muita coisa, né? Precisa de 90 minutos. Eu tenho minhas dúvidas quanto à inovação do Kanye. Porque aqui no Brasil temos o exemplo de um grande artista. Pericles também lançou a sua listening party. Com direita a hashtag. Pericão listening party. Não pense que Kanye movimentou todo esse evento apenas pra usar ele de passagem de som, não. Kanye pode ter seus defeitos, mas uma coisa que ele é, é inteligente. Ele usou esse evento não só pra criar antecipação, mas também para aperfeiçoar este álbum. Testando a audiência e foi trocando a ordem das músicas e até a melodia de alguma delas. E claro, né gente, ele fez o que ele mais gosta. Dá um espetáculo. Teve gente que até apostou nas coisas que o Kanye poderia não entregar. Como por exemplo. Será que ele começou esse evento na hora? Não! Será que ele vai falar alguma coisa durante esse evento? Não! Será que ele vai lançar o álbum logo depois desse evento? Já que é por isso que todo mundo tá lá? Não! O que o povo ganhou com essas apostas eu não sei. Eu só sei que apostaram certo. O primeiro evento de escuta do álbum aconteceu no dia 22 de julho. Kanye apareceu com um look todo vermelho e ao que parece pra mim uma meia calça na cabeça. Um detalhe muito interessante é que ele também tava usando a aliança de casamento. Tava lá no dedo dele. E aí nesse evento ele revelou algumas participações no Donda. Como por exemplo. Puxa T, Jay-Z e Lil Baby. Não o da Baby. Lil Baby. E assim, como era o primeiro, ninguém sabia muito bem o que ia esperar desse evento, né? Pois bem. Kanye botou a música pra tocar, entrou mudo e saiu calado. E isso seria o bastante pra deixar o povo chateado, né? Mas outra coisa deixou o povo ainda mais chateado. O álbum, que tava programado pra sair um dia depois desse evento, ele não saiu. Eu queria destacar aqui alguns convidados. Dentre eles, Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Jonathan Sheban, esse amigo esquisito das Kardashian. E a Kika, toda de vermelho. Combinando o look com o Kanye, coincidência? Não. É o que eu vou explicar mais pra frente. E aí, a cenografia do evento tava impecável, viu? O Kanye era um pontinho vermelho, no meio do estádio da Mercedes-Benz. O chão todo branco. E aí, minha filha, vinha uma luz do céu de todo tamanho. Dava pra ver por vários pontos de Atlanta. Essa luz representava a proteção que o Kanye sente da mãe dele. Profundo, né? Poético. Já na segunda festa, aí foi uma vibe completamente diferente. A começar com uma live que ficou horas antes do evento ligada. Que transmitia nada mais nada menos do que Kanye num quartinho. Fazendo uma flexão, puxando um ferro, tirando um cochilo, olhando pra câmera. Esse quartinho ficava no estádio em que ele ia se apresentar. Porque ele fez residência temporária. Por duas semanas. Levou equipe, chefe. Sim. O homem se instalou no local do show. Artista dedicado, né? E aí, esse quarto pareceu uma cela. E o Kanye saiu de lá todo de preto. Com a jaqueta de spikes da Balenciaga. Um colete à prova de balas. Escrito Donda. E a cara tampada também. E uma botona. Desse tamanho salta aqui. Balenciaga. Aí, essa segunda passagem do álbum. Teve alterações na melodia e também na cenografia. Dessa vez, ele bebeu um pouco ali na fonte do Sunday Service. Porque tinha pessoas, diferente da primeira. Ali, dividindo o palco com ele. Todas vestidas de preto. E no meio do estádio, tinha também uma cama. Que eu não entendi. Nesse segundo evento, Kika também estava coordenando com o Kanye. Ela apareceu desmilinguida. Nesse segundo evento, ele também fez uma referência à Kika. Dizendo que ela não tinha superado o relacionamento deles. Vou ler aqui um trecho da música. Que ele fala assim. Tempo e espaço são um luxo. Mas você veio aqui. Provavelmente ali, né? No evento. Para mostrar que ainda está apaixonada por mim. E tá mesmo, viu, Kanye? Aí, quando todo mundo estava pronto, né? Para ir embora já. Juntando os brinquedos. Falando assim. Acho que não vai render mais coisa disso aqui, não. Solta uma luz. E aí, o Kanye é içado. Até o teto. O Kanye começa a acender aos céus. E o povo fica. Nossa, foi um espetáculo. Tem até o vídeo aí. E aí, o Kanye subiu. Foi bem alto. Depois desceu. Tudo isso sem dar uma palavra. Entrou mudo e saiu calado de novo. Essa segunda aconteceu no dia 5 de agosto. Também em Atlanta. Já o terceiro evento aconteceu em Chicago. No dia 26 de agosto. Vale lembrar que Chicago é a cidade onde o Kanye nasceu. E ele tem um apreço muito grande para essa cidade. A ponto de dar o nome da menina dele. De Chicago também. E aí, essa trouxe ainda mais polêmica. Se comparado às duas primeiras. Porque ele construiu uma réplica da casa dele de infância. E deixou lá no meio do estádio. Chamou para acompanhar ele. Da Baby e Marilyn Manson. O Da Baby está sendo escorraçado não só pelo público, como também pelas empresas e festivais que ele compareceria. Por ele ter feito comentários homofóbicos. Eu não gostei não ver o Da Baby. Seu idiota. E o Marilyn Manson está sendo acusado por 15 mulheres diferentes por assédio. Ele também perdeu o contrato com a gravadora, o contrato com a agente e o contrato com a empresária. Boatos que Kanye queria inclusive a participação de Trump nesse evento. Ô Kanye, não cutuca a onça com vara curta não? Esses dois convidados ilustríssimos apareceram todos de preto também. E assim como Kanye não deram uma palavra. Só ficaram lá na sacada da réplica da casa do Kanye. O motivo do Kanye ter chamado esses dois é pedindo empatia e compaixão. É o que? Lembrando que ele manteve o convite do Da Baby tanto para a performance quanto para o álbum. Porque o Da Baby foi um dos poucos que falou que ia votar publicamente no Kanye na campanha de presidência dele. Só um parênteses aqui que essa fixação do Kanye em apoiar o Trump é porque. Lá em 2009, o Obama estava falando nos bastidores que o Kanye é um idiota. Por quê? Por causa do VMA de 2009. Em que o Kanye interrompeu o discurso da Taylor Swift e falou que o prêmio devia ser da Beyoncé. Tava certo? Tava. O jeito que ele fez isso foi certo? Não. Só que quando o Obama falou isso, esse vídeo vazou. E aí o Kanye tomou o ranço do Obama, né? E quem era o inimigo do Obama? O Trump. Não que o que o Kanye fez tava certo. Nossa, que cacofonia. Mas isso explica, né? O único motivo plausível, porque o Kanye tem um ego do tamanho do mundo, dele querer apoiar o Trump. Mas aí tá, né? Chamou os dois lá, construiu a réplica da casa dele, de infância. O que ele fez? Tacou fogo em tudo. Não somente ele tacou fogo na casa, estando dentro da casa. Sim, ele tacou fogo em si mesmo. E aí, o simbolismo por trás disso é que se queimar junto com a casa seria um ritual de purificação. O fogo tem disso, né? Como também entrar em um novo capítulo. Delírios de Kanye do Oeste. Não que a festa tava morna, mas o Kanye também resolveu encenar um casamento dele com a Kika Dasha. A Kika apareceu num vestido de noiva, Balenciaga, diferente do vestido com o qual ela se casou. Segundo o TMZ, eles continuam separados, mas em bons termos. E é claro que a Kika ia demonstrar o apoio ao Kanye. Afinal, as bichas fazem de tudo pra manter a família ali unida. Nessa cena do casamento deles, o simbolismo por trás é que o amor deles é capaz de curar as dores um do outro. E que eles estão ali, como ex-marido e mulher, prontos pra seguir um novo caminho. Uma nova fase. Até porque, mesmo separados, eles continuam coordenados. Um exemplo disso são as roupas que eles usaram de combinandinho em todos os eventos. A Kika e ele de vermelho. A Kika e ele de esmilinguido. E dessa vez, marido e mulher de Balenciaga. Claro que essa segunda roupa da Kika é bastante familiar. Afinal, foi nessa vibes que ela foi pro Met Gala. Se você não sabe o conceito dessa roupa, vou deixar aqui nos cards. Pra você ir lá assistir o vídeo do Met Gala que eu fiz esse ano. Foi tudo, tá? Esse terceiro evento teve de tudo um pouco, né? Segundo o Entertainment Tonight, o desfecho dessa ópera do Kanye do Oeste é que o amor é uma força que move, assim, tudo pra frente. E também move eles para uma nova fase. É sobre um novo capítulo. Sobre o poder de cura dos dois. E sobre o poder de cura do amor da mãe de Kanye do Oeste. Nossa! O conceito. Ele trouxe, viu, bebês? Por falar em nova fase, eu queria tocar no assunto aqui, ó, rapidão. Só um parênteses. A mudança de nome do Kanye do Oeste. Ele quer mudar o nome dele pra Ye. Somente Ye. Nas palavras dele, o significado é o seguinte. Eu acredito que Ye, que é uma palavra do inglês arcaico, que significa voz. Não voz. Mas voz com O, acento, agudo e S. É a palavra mais usada na Bíblia. E isso ele disse em 2018. Numa entrevista em que ele falava sobre ter escolhido Ye como nome do álbum dele na época. Continuando, a explicação é. Então, eu sou você. Eu sou nós. Somos nós. Meu nome foi de Kanye, que significa o único, para apenas Ye. Apenas sendo um reflexo do nosso bem. Do nosso mal. Do nosso confuso. De tudo. E essa história tá lá desde 2018, que ele colocou no Twitch assim. O ser humano, formalmente conhecido como Kanye do Oeste, agora é Ye. Só que três anos depois, ele resolveu entrar na justiça com o pedido pra trocar de nome. O motivo era razões pessoais. Tá bom, né? Depois de a gente ter visto o que rolou nesses eventos do Kanye, não dá pra negar que o homem é criativo, né? Bastante criativo. E aí não é exagero se eu disser que esses eventos de escuta do Donda podem ser comparados à ópera. Porque o Kanye investiu no drama, na montagem, até na coordenação de looks que a Kika d'Archa. O bicho é tão dedicado que ele não só morou no local em que ele faria esses eventos, como também compareceu a Karater, a outros eventos que aconteceram ali naquela arena. Sem se contar as atrações especiais. Como, por exemplo, botar fogo em si mesmo. Esse negócio de colocar fogo em si mesmo chocou as pessoas, mas também deixou muita gente pensando. Será que o Kanye do Oeste tava usando desse evento pra canalizar a energia das pessoas pra um ritual de ocultismo? É uma teoria da conspiração que surgiu por causa desses eventos. Eu acredito. Não! E aí você deve estar pensando assim, não, mas que papagaiada que o Kanye do Oeste fez, né? Pra que fazer isso tudo? Eu não te falei que ele é empresário? Sabe quanto que ele lucrou só com as duas festas de Atlanta? No total foram 12 milhões de dólares. Sim, meus amores. O bicho soube monetizar esse espetáculo. Só de ingresso, a Billboard estima que foi de 1 milhão e meio a 2 milhões e 700 mil dólares nas duas festas de Atlanta. Só de material promocional, roupa e badulac, foram 7 milhões vendidos. A ocupação do estádio em Atlanta foi de 42 mil pessoas. Cada um pagou entre 25 e 100 dólares pelo ingresso. Ou seja, o bicho sabe fazer dinheiro e espetáculo, né? Na última que ele fez em Chicago, que teve lá a réplica da casa dele, foram 38 mil pessoas que compareceram. E os ingressos custaram de 150 a 300 dólares. Claro que teve mais caô, né? Não foi só ele entrar mudo e sair calado. Ele combinou com a Apple o seguinte. Ou transmite aí o meu evento de grátis, que aí eu lanço o álbum. Ele lançou o álbum no iTunes? Não, não é a data combinada que ele tinha com a Apple. Beleza, então, né? Eu já contei do contexto de 2019 até 2021. Já contei dessas festas que ele fez pra escutar o álbum. E quanto que sai esse álbum, então, Breno? Deixa o like e se inscreve aí. Porque agora a gente vai começar a epopeia do lançamento real desse álbum. Isso, lá em 2020, ele tava decidido e falou assim, não, eu vou lançar esse álbum. Aí foi com a Death Jam, que também tava nessa pilha. E ele confirmou lá, você lembra que eu falei, né? Que ele confirmou que o álbum ia sair em pouquíssimos dias. Saiu? Não. Não saiu, não. E aí começou um ciclo interminável, né? O povo lá esperando. Memes surgiram. E o Kanye, nada. O lançamento do Donda esse ano já mudou de data três vezes. A primeira data foi 15 de agosto. A segunda data, 22 de agosto. E a última data, 3 de setembro. Isso tudo no meio das festas que ele tava promovendo pra escutar o álbum. Aí, do nada, vem o Drake falando que ia lançar o álbum dele no dia 3 de setembro. Kanye do Oeste começou a arrancar os cabelos que ele nem tem na cabeça. Não vou falar de onde ele arrancou. E aí a gente sabe, né? O Drake e o Kanye estavam indo competir pau a pau pelos streams nas plataformas. Kanye, orgulhoso do jeito que é, não ia aceitar a competição. Até porque ele tem rixa com o Drake desde 2018. E aí o que ele fez? Pegou uma conversa. Jogou todo mundo lá, todo mundo o vídeo de Pusha T, Drake. Esses dois que já tinham uma rixa. E aí o Kanye fez o quê? Jogou lá uma foto do Coringa. E disse que já teve na vida muito babaca igual o Drake. Fazendo bagunça com a vida dele. E que ele não ia aceitar isso não. Ele ainda jogou uma olhada no Drake. Falando que ele nunca iria se recuperar. Maldição do pastor do Oeste lá abaixo da Edecantas. Não satisfeito, o Kanye fez o quê? Vazou o endereço da casa do Drake. Kanye. Assim, essa mansão do Drake tá estimada em apenas 150 milhões de dólares. E o Kanye vazou o endereço dela. Aí os fãs do Drake foi lá o quê? Na casa de infância do Kanye. Que pertence ao Kanye do Oeste. E colocaram os cartazes de Shade lá. Falando que o álbum do Drake tava chegando. Colocou verso da música que o Drake joga Shade para o Kanye do Oeste. Uma presepada. E aí, sem aviso nem nada. Depois de três datas remarcadas. O álbum do Kanye saiu no dia 29 de agosto. Num domingo, 8 horas da manhã. O Kanye gostou? Não. Esse dia foi o aniversário do Michael Jackson. Mas acho que não foi proposital não. Porque o Kanye não estava de acordo com essa data de lançamento. Ele foi lá pro Instagram. Dizendo que foi a gravadora que publicou o álbum. Sem a autorização dele. Mais um barraca aí pra cota. Outra coisa que deixou o Kanye irritado. É porque esse álbum não saiu com a música. Que ele canta com o Marilyn Manson e o da Baby. A Jail Part 2. Aí eu vou passar um pano pra gravadora, né? Porque não tinha que colocar esses dois mesmo, não. Eu gostei do boicote. Outra coisa que eu gostei. É que teve um boicote também. Que cortaram os versos do Chris Brown. E do Soulja Boy. Ai, gente. Pra que que dá palco pro Chris Brown até hoje? Eu não entendo. Mesmo com esse lançamento um tanto quanto conturbado. O álbum rendeu os charts pro Kanye do Oeste, viu? Quebrou recordes, minha filha. O primeiro recorde foi o maior número de streams em um só dia. Além de conquistar 94 milhões de streams em um só dia no Spotify. E 60 milhões na Apple Music. Assim, as críticas em relação ao álbum foram um pouco ofuscadas. Porque o povo começou a dividir a atenção, né? Será que eu presto atenção no álbum? Ou será que eu presto atenção nesse tanto de polêmica que o Kanye tá jogando aqui na minha cara? E assim, é um álbum denso, complexo. Não só o álbum em si, mas também a história em volta. E vamos de simbolismo, por quê? A capa preta foi diferente da capa que o Kanye soltou lá no Twitter, ó. Há tempos. Eu entendo que o simbolismo por trás dessa capa é o quê? O luto pela mãe. É um álbum de renovação. E a capa não tem capa. É tudo preto. Ao todo, foram 31 convidados. Nas faixas, não mostra lá no Spotify, pelo menos, quem participou. Mas temos algumas pessoas queridas, como quem? Travis Scott, The Weeknd, Jay-Z. E outras nem tanto que eu não vou dar palco aqui, porque eu não sou desses. Falei uma vez e tá bom. Rumores de que a Ariana Grande teria participação nesse álbum, mas não concretizou, infelizmente. Seria tudo. Eu acho que ia ficar chique. E assim, quantas críticas, elas não estão sendo unânimes. Tem gente dizendo que amou conceito, coesão e aclamação nesse álbum. Outras pessoas estão dizendo que o álbum é um trem tudo ali misturado, jogado, sem ordem. Que não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali. E tem muita gente que tá escutando até no mudo. Igual a Kika que postou nos stories que tava escutando o álbum com o volume no zero. Parabéns! Independente das críticas, esse álbum vem, depois do Kanye, surtar, divorciar, querer apoiar o Trump, ter sua era pastor, ícone fashion. Não deixa de ser um comeback do Kanye do Oeste. Mas eu queria agora, rapidão, só pincelar aqui uma análise rápida das músicas. Porque eu não ia deixar de falar disso, né? Donda Chant, que é a música que ele fica lá. Donda, Donda. Ele não, né? A Selena Johnson fica repetindo Donda, Donda, Donda. Isso sem parar, por 52 segundos. Muita gente disse que esse número de repetições, que teria sido 58, foi a idade que a mãe de Kanye faleceu. Mas a Selena falou que ela repetiu Donda 60 vezes, e não 58. Ou seja, essa teoria da idade já caiu por terra. Outros dizem que o ritmo de repetição da palavra Donda tem a ver com o ritmo dos batimentos cardíacos da mãe antes dela falecer. Nessa eu fiquei tocado, viu? Aí o Kanye entregou o conceito. A música que o Jay-Z participa trouxe o lacre, viu bebês? Porque ele fala assim, Donda, estou com seu bebê. Disse pra ele parar com essa de boné vermelho. Bora pra casa. Não vou jogar pedras tendo cometido tantos pecados. Esse pode ser o retorno do trono. O trono foi o álbum de Jay-Z e Kanye do Oeste lançado há uma década. Dez anos atrás. É o comeback dos bonitos. Eu espero que sim, porque esse álbum é tudo. Essa coisa do boné vermelho a gente sabe que é o boné dos que apoiam o Trump. E o Jay-Z tá mais do que certo de falar com o amigo dele assim, Ei, vamos parar de brincar com isso. Isso é sério. E aí a gente vê que a veia religiosa do Kanye tá a todo vapor também. Por exemplo, na música 24 ele tem o quê? O coro do Sunday Service dele. Na Come to Life tem até um abachure de cantas no fundo. Chique, a língua dos anjos. Aí eu não entendi que assim, esse álbum é um álbum realmente muito denso. Porque até do O.J. Simpson o Kanye fala nesse álbum. Ele chamou o filho do O.J. Simpson pra falar que o avô não tinha conhecido os netos. Os filhos do filho dele. Entendeu? Lembrando que foi por causa do O.J. Que o Robert Kardashian, que era o advogado dele e amigo pessoal também do O.J. Começou a ficar famoso. O O.J. foi acusado de matar a própria esposa. Tem uma parte que eu achei muito bonitinha. Que na música Donda, o Kanye coloca um discurso da mãe dele. É de arrepiável. E assim, eu não poderia deixar de falar da música Lorde I Need You. Em que ele fala um pouco do relacionamento dele com a Kika. Eu vou ler aqui a letra um pouco. Ele fala assim, que a Kika teria pedido um anel pra ele e de fato ele deu. Porque não foi só uma ficada entre os dois. E que a Kika é a rainha do baile favorita dele. Ah, lindo. Mesmo com os tênis estranhos e o mom jeans que ela usa. Aí o Kanye, ele sabe ser romântico, né? Assim, lembrando que o foco desse vídeo foi a treta em torno do Donda. Eu não sou crítico de música pra dar uma opinião respeitosa sobre esse álbum. Meu negócio é, eu sou sommelier de tretas gringas. Eu quero o suco do barraco. Fato é que o Donda serviu de instrumento pro Kanye comunicar todo o caos que tava ali na cabeça dele. E serviu sim, viu? Ele falou de tudo que dava uma poesia. Luto da mãe. A ligação com a religião. O divórcio. E tudo foi bem ambicioso, né? Porque são 27 faixas nesse álbum. E não somente. Teve as listening parties. Três delas, minha filha. Aí eu te pergunto. Você curtiu o Donda? Eu, sinceramente, não curti o álbum inteiro. Vou ficar ali costurando as músicas. Mas é um álbum que tem que ser escutado em ordem, viu? Mas assim, o que a gente pode esperar do Kanye e do Oeste? Ele falou tanto de novo começo, nova fase. Será que o Donda foi o começo pra algo ainda maior? Tipo, a candidatura do Kanye pra 2024 como presidente dos Estados Unidos? Eu te deixo com essa agora. Um beijo, neném. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, viu? Ense, Valentina. Tchau! 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 Tchau!